Pequi 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 Eu gostei do plaqui Eu achei que era ruim Mas agora Me converti Muito bom! E que temos aqui? Pequi! O que vai acontecer se comam? Você vai para o hospital Ah, esse aqui é o fruto do Pequi Quando você abre, eles ficam aqui dentro Aí se você morder o Pequi É isso que vai parar na sua linha Que 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 que? Pequi! São espinhos Essa parte preta Eu tinha que morder um espinho desse Você acaba de me dar um novo pesadelo Você vai ficar com a linha de pouco espinho Mas só se morder muito Porque isso é muito duro E você falou que o brasileiro gosta de ranking O brasileiro adora Todo mundo é Ah, eu sou de Lavras Nova, sei lá Sabe que nós somos o sétimo maior Lugar para produção De feijão No mundo O brasileiro gosta Pequi Exatamente Essa casa é a primeira no ranking Que deu Pequi para Eric Pequi E o Brasil é o país número um Em ranking de países que gostam de ranking Também tem o know-how Vocês falam isso? Eu tenho o know-how, por exemplo Você tem o know-how Agora eu tenho o know-how de Pequi Eu tenho uma dúvida para você Eric As palavras em inglês que vem do português Uou! Tem açaí Tapioca Zambi Vem do português? Zumbi Não Não vou ensinar meu Pequi As pessoas não vão querer mais comer Ahahahahahah Pequi 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 O Pequi é um fruto Nós Goianos, né? Amamos Pequi no café da manhã, no almoço, no jantar Então os americanos estão fumando Maricônia Ele tem propriedades antioxidantes que fazem muito bem para o nosso corpo. Quando o seu chefe vai te dar um feedback, geralmente ele te dá um f***back. Faz muito bem para a saúde. Você trabalha por a companhia de Becky? Eu não. Eu sou uma feminista. Você está fazendo uma boa publicidade. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado a todo mundo. Vamos tocar uma música. Ou inventar alguma música. Becky, Becky, Becky. Eu gostei do aqui. Eu achei que era ruim. Mas agora me converti. Muito bom! Pequi, Becky. Pequi, Becky. Eeeeeeeeeeee Eu achei que ia ruim Mas é realmente um dream Pequi Pequi Is for me Pequi Pequi não era ruim Que surprize Pequi Gente. Dá like, compartilha e coma um pequi. Obrigado, tchau! Tchau!